Eu sei que você me ama Mas para de ser ciumenta Só existe uma primeira dama E se fala que tem outra é lenda É, eu sei que você me ama Mas para de ser ciumenta Só existe uma primeira dama E se fala que tem outra é lenda Não posso nem sair de casa Que ela já vem pesar na minha Diz que tem o outro e vai amassar essa novinha Calma, calma, não é bem assim De baixaria eu não gosto Então me diz quem é essas mina curtindo suas fotos Me pergunta com quem eu tô O celular ela grampeia Dormir de calça jeans e ainda faz cara feia Ainda faz cara feia É, eu sei que você me ama Mas para de ser ciumenta Só existe uma primeira dama E se fala que tem outra é lenda É, eu sei que você me ama Mas para de ser ciumenta Só existe uma primeira dama E se fala que tem outra é lenda DJ Beats no Beat É, eu sei que você me ama Mas para de ser ciumenta Só existe uma primeira dama E se fala que tem outra é lenda E se fala que tem outra é oração Obrigado.